Nós vamos falar um pouquinho das propriedades e para que o hidrogênio é útil, né? Por que a gente produz hidrogênio? Significa que ele serve para alguma coisa, então a gente vai ver um pouquinho qual é a importância dele, tá? O hidrogênio, né, a molécula H2, na realidade é um gás, né, bastante leve, e ele apresenta uma energia de ligação alta, tá, na ordem de 435,9 quilojoules por mol. Bom, se a energia de ligação é alta, para que o hidrogênio reaja, a primeira etapa é que nós quebramos essa ligação hidrogênio-hidrogênio. Só que a energia é alta. Se essa energia é alta, significa que a molécula é pouco reativa, a molécula é estável, porque eu preciso de uma energia muito elevada para conseguir romper essa ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, isso significa que as reações que utilizam o hidrogênio, que envolvem o hidrogênio, são reações que normalmente ocorrem em alta temperatura e também requer o uso de catalisadores, tá bom? Então, isso é um ponto aqui bastante importante, tá? Então, isso é um ponto aqui.